Oi pessoal, vou mostrar a jantinha pra vocês. Fiz peixe empanado e também cebola empanada. Olha, ficou bem bonito, olha. Peguei aquele caldinho do tempero do peixe, aí mergulhei lá, depois coloquei trigo na sacolinha, sacudi, depois mergulhei na água, tirei, olha como ficou. Parecendo um bolinho, né? Hum, delícia. Ficou muito gostoso, gente, só porque um salzinho aqui, porque essa cebola é um pouco docicada, né? Aqui, arroz com batata doce e alho puro. Salada básica de alface e tomate. E aqui, abobrinhas, abobrinha verde refogada, tipo aquela do Brasil, tá, gente? Olha, agora está tendo sim com facilidade, encontrando aqui, porque não só tinha abobrinha americana verde. Aí, delícia, viu? Aí, coloquei cebola, pimidão, alho, alho poró também. E refogado no azeite, com caldo de legumes, tá? Da marca Sazô. E aqui, feijãozinho básico também, com louro e bastante alho. Então, essa é a nossa jantinha, ok? Peixe e cebola empanada. Aqui, aquele limãozinho, né, gente? Pensa pra mim, ensina o que eu amo. Arroz com batata doce. Salada básica de alface e tomate. Feijão e abobrinha refogada. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Beijo, beijo, tchau, tchau!